DJ Russo, não dá E quantas vezes pai pedi pro senhor que me escutasse Mas cê sempre esteve aqui, todas as vezes que eu previmeu Fico quase desistir, mas eu falei com ti, persisti, consegui Não foi fácil, foi ralado várias horas de trabalho E vários dias virados, mas eu fui recompensador Obrigado pai, cê tem tanto me abençoado Obrigado pai, cê tem tanto me abençoado E nós segue tacando macho, sempre ligeiro com os parce Encostar na banca, me chamar de passa Lembro bem lá nas antigas, aqueles não dava nada Eu lembro bem lá nas antigas Tô distante de perreco, e desses olho gordo Desejo paz e alegria, aqui pro meu povo Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Tô distante de perreco, e desses olho gordo Desejo paz e alegria, aqui pro meu povo Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Enquanto as vezes pai, pedi pro senhor que me escutasse Mas cê sempre esteve aqui, todas as vezes que eu previmei Eu fico quase desistir, mas eu falei com ti, persisti, consegui Não foi fácil, foi ralado várias horas de trabalho E vários dias virados, mas eu fui recompensador Obrigado pai, cê tem tanto me abençoado Obrigado pai, cê tem tanto me abençoado E nós segue tacando macho, sempre ligeiro com os fars Encosta na banca, me chama de passa Lembro bem lá nas antigas, aqueles não dava nada Eu lembro bem lá nas antigas Tô distante de perreco e desses olhos gordos desejo paz e alegria Aqui pro meu povo, muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Tô distante de perreco e desses olhos gordos desejo paz e alegria Aqui pro meu povo, muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar com muito esforço Muita dedicação, cê vai chegar Ah, é a N.P. original, é a N.P. russo